O Timba venceu e venceu de virada. O Náutico ganhou da Ponte Preta lá em Campinas, galera. E vou falar um negócio pra você, hein. Claro que o Náutico tem muita competência, o goleiro Anderson fez muitas defesas difíceis, falhou inclusive no segundo gol, o gol do Rodrigão da equipe da Ponte Preta, mas eu vou dizer, o Náutico teve muita sorte também, porque a Ponte Preta chutou 27 vezes contra o gol do Náutico. Mas olha, eu digo sempre que o lado tá, a sorte tá do lado de quem tem competência e quem trabalha. E aí, o Náutico trabalhou, teve competência e conseguiu vencer de 3x2 jogão, hein. Jogão, mas a Ponte Preta realmente foi uma equipe inclusive melhor que o Náutico. Porém, galera, o resultado final que conta, o placar é que fica 3x2 pro Timba em cima da Macaca. E agora o Náutico tem um jogo contra o Vasco da Gama em casa, depois joga contra a equipe do Brasil de Pelotas, fora de casa, e contra o Brusque, fora de casa. O Timba agora tá 6 pontos do G4. Ah, meu amigo, o Timba vai dar trabalho. Segura o Timba aí, porque a Hélio dos Anjos arrumou a equipe. E olha que teve de sol, que o Raul, principalmente o Vinícius. Vou falar da atuação, vou mostrar os gols pra vocês. Mas o importante foi a vitória do Náutico. Acho que o Náutico venceu, dá um novo ânimo, dá uma nova motivação pro time. O jogo realmente foi muito disputado, um jogo realmente difícil pra equipe do Náutico. Mas no final, a equipe Timbu venceu o jogo por 3x2. Eu tinha falado aqui da escalação do Náutico, você lembra, né? Falei, sim, senhor. Vou falar também do time, claro, e também vou mostrar os gols. Mas antes, ó, chega aqui, dá um like, um joinha, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho, já tá inscrito, obrigado, fala pra todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Isso, deixa a sua opinião, seu comentário aqui embaixo, mas não esquece o like, o joinha. Pega o link aí, você vai compartilhar. Copia o link e joga aí na resenha do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala pra todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Olha, o Náutico conseguiu 3 vitórias seguidas, galera, e 2 vitórias fora de casa. Quer dizer, o Timba deu uma embalada aí. Esse jogo foi muito importante, era importante esse jogo na caminhada do Náutico pra brigar ainda. Faltam 6 pontos aí pro Náutico chegar no G4, ainda tem 8 jogos, 8 rodadas, enfim. Dá pro Timba, dá pro Timba, é chegar e ter confiança. Esse jogo era um jogo chave, um jogo divisor realmente de águas. Mas é o seguinte, o time do Náutico jogou, eu tinha falado aqui, né, a ausência do Raul, a ausência do Vinícius, o El já tinha confirmado o Djavan e o Jacob Murillo, né, o equatoriano. O time do Náutico jogou com o Anderson, falhou no segundo gol, mas fechou depois, meu amigo, não passava nada, nem sinal do Wi-Fi. Anderson Hereda, o Rafael Ribeiro, o Camutanga e o Júnior Tavares, o meio campo com o Matheus Jesus, o Djavan e o Jean Carlos, o Jailson, o Caio Dantas e o Jacob Murillo, né, o atacante equatoriano. Esse foi o time do Náutico. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos gols aí. Muito interessante porque o gol, ó, o primeiro gol, gol da Ponte Preta aí, o Camutanga corta pro meio e o Marco Júnior aproveita e estuda no cantinho aí, 1x0 pra equipe da Ponte. Aí o Náutico vai em busca do resultado. Falha total na defesa da Ponte Preta e a bola sobra, é livre aí pro Caio Dantas, artilheiro atilou do goleiro e empatou o jogo, 1x1 ainda no primeiro tempo. Aí o Anderson falhou, a escateu cobrado e o Caio Dantas, aliás, desculpa, o Rodrigão vai lá em cima e cabeceia, ele já tinha botado uma bola na trave e faz 2x1. Aí o Náutico é uma ducha fria, o Náutico vai pro intervalo realmente perdendo por 2x1. Aí no segundo tempo, a equipe do Náutico volta realmente aguda. E olha, nessa jogada aí do goleiro Anderson, ele bate a bola, vai pro Giancarlo, o Giancarlo toca, o Caio Dantas ainda dá um biquinho pra chegar no Jacó Muridio, né? O Jacó Muridio empurra pro gol, 2x2. E o escateu cobrado do Giancarlo, o Rafael Ribeiro vai lá em cima e faz o terceiro gol do Náutico, 3x2 seu placar final, galera. Como eu falei, o jogo foi muito aberto, o jogo foi lá e cá, o time da Ponte Preta criou muitas oportunidades, o Náutico levou sorte, levou sorte porque, ou se você quiser considerar a falta de competência dos atacantes da Ponte Preta, porque os caras chutaram 27 vezes contra a meta do Náutico. O Anderson fez grandes defesas, a bola passou perto, bateu no travessão, bateu na trave, enfim, foi um sufoco daqueles. O Náutico também teve bola no travessão, o Náutico foi mais cirúrgico, mais agudo, mas eu gostei da postura do time do Náutico, não se entregou em nenhum momento, mesmo perdendo o jogo, aquela ducha fria do intervalo, quando a equipe tomou um gosto 46 do Rodrigão, e aí o que aconteceu? O Náutico voltou no segundo tempo e foi em busca do resultado. E aí o Hélio dos Anjos cobrando principalmente marcação, o Jailson na direita precisa voltar um pouquinho para ajudar o Heredia, o Heredia ficou muito só, o Camutanga era aquele zagueiro de muita raça, mas tem que ter cuidado, tomou inclusive o cartão amarelo e não vai jogar contra o Vasco, o Rafael Ribeiro inclusive é muito seguro também na zaga, e o meio campo, o Djavan dando conta no recado ao lado do Matrinho Jesus, depois o Hélio dos Anjos viu que tinha que arrumar a casa, as coisas estavam complicadas para o Timba, e aí eles saíram mudando, mexendo no meio campo, mexendo no ataque, colocou o Trindade, colocou o Giovane, colocou o Maciel, colocou o Álvaro, fez muitas mudanças do meio para frente, e aí tentando arrumar o meio campo, o Náutico estava perdendo muito essa bola no meio campo, e ele mexeu na equipe, tirou o Caio Dantas, tirou o Jacó Muridio, tirou o Jailson, tirou o Djavan, tirou o Matheus Jesus, e ele fez as mudanças para o time continuar pressionando, mas ter essa posse de bola, porque era um jogo muito aceso, um jogo muito dinâmico, o Náutico tinha essa bola e pegava e ia para frente, a ponte era a mesma coisa, pegava e ia para frente, não tinha esse negócio de sair tocando para a lateral, os dois clubes estavam imbuídos da vitória, era importante a vitória para a ponte preta e também para a equipe do Náutico, e o Náutico foi mais eficiente, mais cirúrgico nos gols, e obviamente levou sorte, vou repetir esse slogan que eu uso sempre, a sorte está de lado de quem tem competência e quem trabalha, se você tem competência e trabalha, a sorte vai lhe ajudar, e aí foi isso que aconteceu, o chute da entrada da área, da pequena área, o goleiro Anderson defendendo de todas as maneiras, bola para um lado, bola para o outro, ele falhou no segundo gol, mas se ele fechou o gol, aliás, se tivesse que escolher um jogador em campo, e aqui a gente vai, vou falar, eu escolheria o Anderson, tranquilo, apesar da falha, mas foi muito importante e responsável por essa vitória do time adiante da Macaca. Aí você tem um destaque também que Jean Carlos, que é um jogador que participou muito do jogo, você tem uma marcação muito eficiente dos laterais, o Ereda principalmente cresceu muito, o Ereda, o futebol do Ereda foi bom nesse jogo, aliás, o gol do Caio Dantas nasceu da jogada na direita, do próprio Ereda, e acho que o Jair se ficou devendo um pouquinho, acho que o Caio Dantas fez o gol importante, mas também não participou tanto do jogo, foi um pouco mais na frente, o Jacob Murillo ainda não me convenceu, não é esse jogador ainda para você dizer, pô, esse é o cara, esse cara vai ser titular, não. Então, o time fez o gol, foi muito importante, né, aquele toquezinho, fez o gol que você viu aí, mas o que é mais importante do torcedor é que a equipe venceu. E como é que fica a situação do Náutico agora para tentar esclarecer e dizer o torcedor do Náutico? Tem chance? Tem. É difícil? É. Muito, muito, muito difícil, porque são seis pontos hoje para o G4. O Náutico vai ter três jogos agora, os três próximos jogos, é contra o Vasco, que está na frente do Náutico hoje, o jogo é aqui, no estádio dos Aflitos, né, no próximo domingo. Depois o Náutico sai para fazer dois jogos, fora, contra o Brasil de Pelotas, que para mim é um time que o Náutico tem condição de passar, mesmo fora de casa, e o Brusque, que é um adversário mais difícil, na minha visão. São os três jogos que o Náutico tem pela frente. Se o Náutico consegue vitórias esses três jogos, aí já tem três vitórias com mais três, seis aí, meu amigo, aí sim. Aí o time briga, o time vai conseguir chegar nas rodadas dos sinais brigando pelo acesso. Mas eu digo sempre, enquanto há vida, há esperança, enquanto tiver bambu, enquanto houver bambu, tem flecha. Então, é isso aí. Então, vamos para a guerra. Não tem que desistir, tem que acreditar, tem que lutar. O Hélio é muito, mas muito competente. Ele nota, ele lê o jogo muito bem, ele sabe utilizar os jogadores. Precisa de um meio, ele vai e chama o Trindade. O Trindade entrou com uma vontade, o Matheus Trindade, entrou com uma vontade incrível. Ele quer alguém na frente para prender, para segurar. Bota o Álvaro, porque o Caio Dantas não estava tão bem segurando esses zagueiros. Então, foi bom, foi bom. O time do Náutico jogou bem. Óbvio que a Porta Preta foi melhor em campo, mas não teve competência. Paciência. 27 finalizações, só fez 2 gols. O Náutico foi muito menos e conseguiu os 3 gols. Então, importante e parabéns para o Náutico, que foi mais eficiente na finalização. Mas o Náutico precisa corrigir alguns pontos aí, porque o Náutico precisa saber corrigir a marcação. O Náutico não está com aquela mesma intensidade. E, óbvio, a gente não pode cobrar isso agora, do começo da competição. O Náutico marcava muito alto. O Náutico tinha as linhas muito altas. Mas a intensidade, a transição era muito rápida. Era uma transição na vertical. E a equipe era outra equipe. Agora é outro Náutico. Mas, aí, 3 vitórias seguidas, dando esperança, alimentando as chances ainda de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Vamos torcer para que isso aconteça. Não esquece o like, o joinha. Já está inscrito no canal? Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz. Obrigado.